Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki, e hoje a gente vai falar de um livro de contos aqui que a Kendall Ryan lançou. Vamos colocar a capinha dele pra vocês, é o Breaking the Rules. Eu achei que ele seria apenas um conto, mas a gente tem dois, na verdade, dentro desse livrinho. Então, ele seria ali o livro número 8 da série dos Hot Jocks. Então, esses dois contos, eles se passam um pouco depois, né, alguns anos depois, eu diria, da última história ali do livro número 7 da série dos Hot Jocks, tá bom? E o que a gente vai ter nesse conto? Vou falar brevemente aqui pra vocês, né? A gente vai ter, no primeiro conto, a história do melhor casal aí da série dos Hot Jocks, né, que é o Owen e a Becca. Então, pra vocês aí, conhecedores da série, o primeiro conto é sobre Owen e Becca, e a gente já de cara vê que a Becca, ela tá desesperada, porque ela descobre que ela está grávida do quarto filho. Sim, ela já está com três crianças, né, um mais velho e aí dois gêmeos, e ela descobre que ela tá grávida de mais um. O Owen, ele tá ali próximo da aposentadoria, né, do hockey, então ele não sabe o que ele faz, se ele se aposenta ou tem um time de Nashville que tá meio que sondando, querendo que ele vá jogar lá, né, os últimos anos. Então, ele tá meio que ali na indecisão, e a Becca não sabe como ela faz pra contar pra ele que ela tá grávida do quarto filho. Porque ela pensa, gente, ele não pode aceitar essa proposta, porque o que eu vou fazer nessa outra cidade? Lembrando que eles moram em Seattle, lembra? O time ali que se passa toda a série dos Hot Jocks. Então, todo mundo que ela conhece tá ali em Seattle, e ela pensa, gente, se eu mudo pra Nashville, o que vai ser da minha vida com quatro crianças, né, um recém-nascido? Então, o conto vai ser sobre isso, a gente vai ter ali os dois tentando resolver esse pepino básico, né, é um pepino bom, mas bem básico ali, né, bem difícil de ser digerido deles entenderem o que vai rolar, mas eu garanto pra vocês que tudo vai dar certo, né, finais felizes aí nos contos, minha gente. Já o segundo conto vai ser de um novato aí, de um The Hook do time, mais novinho, chamado Preston. Então, a gente conhece meio que ele nesse primeiro conto, que a gente tá acompanhando toda a história ali da Becca e do Owen, e a gente vai descobrir que ele tem uma mega boga queda pela colega de quarto dele, então ele ainda mora com uma outra pessoa, e essa pessoa é a S, então a S, ela foi morar, a gente vai entender, conta ali mais ou menos a história de por que ela foi morar com ele, e o Preston, ele desde sempre fica tentando sair com ela, né, já faz ali, tipo, pelo menos um ano que ele tá convidando ela, vira e mexe pra sair num date com ele, mas ela nega. E aí, até aí, a gente até entende, né, você pensa, ah, beleza, né, ela não quer sair o colega de quarto, não quer que tenha rolo e nada. Só que, já de cara ali na história, a gente vai entender que não é bem assim, né, porque ela vai entrar sorrateiramente no quarto do Preston ali, uma bela noite, né, e vai querer algo mais com ele. E a gente vai descobrir que isso tá rolando faz um tempo, gente. Então, ela tá numa vibe ali, meio Friends with Benefits com ele, só que ela não quer assumir. E aí é que mora toda a graça do conto, né, desse segundo conto. A gente vai, então, descobrir o que que tem ali na vida da S, por que que ela não tá querendo, né, aceitar sair num date com o Preston. Posso dizer que a menina é azarada, hein. Aconteceu uns negócios na vida dela lá que você pensa, meu Deus do céu, né, Maria do Bairro, a vida dela. A gente vai ver, a coisa mais fofa que vai acontecer também é o Preston indo pedir conselhos, né, conselhos amorosos ali pra Harper e pro George. Então, ele vai ali um dia na casa dele e fala, gente, não sei o que fazer, né, aquele, bem aquele negócio, né, não sei o que fazer, o que vocês acham e tal. E a Harper vai bolar um planinho ali que vai meio que dar certo, né. Vou deixar isso aqui pra terminar, então, o vídeo. Ah, os conselhos da Harper vão ser efetivos, o negócio vai começar a rolar ali, gente. E é isso, ó, também vai ter final feliz, né, são contos bem basiquinhos e curtos, então, sei lá, gente. Em uma hora, praticamente, você consegue ler quase o livro inteiro, né, esses dois contos. Super tranquilo, né, como toda série dos Hot Jocks, só tem a versão em inglês, né, nenhuma tradução, por enquanto. Caso, né, no futuro tenha, eu deixo na descrição aí o link. Mas, enquanto não tiver, eu deixo na descrição o link aí, então, da Amazon pro e-book em inglês, caso vocês se interessem, né, usem o link pra ajudar. E não se esqueçam de deixar um like no vídeo. A gente volta aqui, então, no próximo vídeo com mais uma história amorzinha, com mais uma história amorzinha. Beijos! Até!